E aí, negada! Tudo bom com vocês? Com a cara aqui bem, assim, inchada ainda por causa do viagem. Acabei de chegar em João Pessoa e tá bem, assim, corrida e estressante, mas vai dar tudo certo, né? Estou aqui no apartamento, a gente resolveu alugar o apartamento em vez de ir pra hotel, que a gente acha que vale um pouco mais a pena, né? E a gente tá com uma vista bem feia aqui, né? Olha a vista daqui, que ridícula! Mas aí, gente, ó, pra cá tem um shopping, tem drogaria pra lá e outro shopping pra lá. A localização aqui é bem boa, a gente tá em Manaíra. Próximo do Bessa pra lá já é o Bessa. E, assim, hoje a gente vai atrás de passeio, porque a gente chegou bem tarde, ontem não deu, então a gente foi o primeiro que perdi um dia já. Então a gente vai tentar resolver essa questão do passeio hoje pra amanhã, né? Já tentar ir pra alguma coisa. Alguma piscina natural, enfim, é um passeio. Ou conhecer, sei lá, a Praia de Coqueirinhos, todo um rolê ali, né? Que tem várias praias no caminho. Enfim, é o que a gente pretende. Eu vou estar mostrando pra vocês todos os dias, espero que vocês gostem de acompanhar my trip, né, guys? Mas é isso, vamos ver, né, o que vai acontecer mais tarde. A gente tá indo agora, ó, pra... Acho que é a piscina natural dos Seixas. E, gente, foi muito de última hora, tá? Só pra falar pra vocês, assim, que foi no cagato. E a minha mãe ofereceu uma pijol, como sempre. É isso, a gente viajar na pandemia é assim, tá? Lindo, perfeito. E é quando a gente tiver, vai ficar na nossa pijol pra vocês. E é quando a gente tiver, vai ficar na nossa pijol, vai ficar na nossa pijol, vai ficar na nossa pijol. E é quando a gente tiver puxinha, vai ficar na pasa. Olha que lindo, gente, meu deus. A gente tá na área mais baixa da semana, acho que é zera vê por tanto tempo. Se vocês iam perguntar a embarcação É isso de embarcação que não foi Vai, Dani Não bora Diego vai voltar Vai esperar E a senhora vai, né? Não, vai A gente foi inventar de novo A gente pulou duas vezes Entrou muito alto no meu nariz e no meu ouvido Vocês não tem noção Eu acho que ainda apaguei peito O biquíni saiu todinho na hora de ir pro escorregador, véi Meu Deus do céu Primeiro passeio, meninas, concluída com sucesso E eu tô, tipo, vermelha Eu não tô nem bronzeada, sabe? É uma bosta, né, meninas? Mas fé que moro Fico, sei lá, moreninha com cor de gente Porque até agora eu tô com cor de parede branca É isso, mas já melhorou bastante Sim, gente Sobre o passeio, né, em Seixas Tava pouquíssimas pessoas Mas ninguém tava com máscara E também não ofereceram álcool em gel pra gente, né? É bom dar uma falada sobre isso Porque, né, a gente tá no meio de uma pandemia Mas assim, pouquíssimas pessoas Tinha capacidade pra 170 pessoas E eu acho que não tinha nem metade disso, sabe? Tinha pouquíssimas pessoas E isso tornou até mais legal Porque a piscina não ficou lotada de gente, sabe? Ficou, tipo, um espaço bem legal pra cada pessoa ficar E eu, infelizmente, não entrei com o meu celular Porque na volta, gente Tipo, no começo tava, tipo, super baixinho Já no final tava ficando muito, muito fundo Né? Porque o mar já tava começando a subir Se eu tivesse levado meu celular Eu teria molhado ele todinho E eu tava sem uma proteção aqui pra ele Pra não molhar Então não rolou Deixa eu mostrar pra vocês Mas tava com um peixinho tudo bonitinho e tal Eu não tirei a foto, né? Mas uma galera tirou, né? Que é aquela foto aqui Metade água, né? Com os peixes lá embaixo E em cima, né? Você lá Outro ponto, né? A gente saiu sem intenção de ir pra passeio Mas mesmo assim a gente levou Foi de biquíni, levou toalha, tudo Tudo pra um passeio Porque a gente, né? Sai de casa A gente tá de férias Então a gente não sabe o que pode acontecer O passeio de sexta Esse foi muito cagaço Porque a gente não esperava Que a gente fosse passear A gente tava indo já Pra poder programar um passeio Pro outro dia, né? Porque pra gente já tava tarde Porque era dez e pouco E quando a gente chegou lá Almoço e falou Ó, tem um barco entre as Seixas Tem que vinte minutos Se vocês não querem Então a gente aproveitou E já foi, entendeu? Então a gente deixa eu dar uma explicada Pra vocês mais ou menos, né? Como é que vai ser amanhã, né? Tá à noite já E aí amanhã vai ser o nosso Segundo dia, eu diria, né? Porque ontem só cheguei e dormi Hoje foi realmente o nosso primeiro dia, né? Que foi o passeio Nas piscinas naturais Né? De Seixas E eu realmente Só fiquei vermelha mesmo Tô toda queimada E aí eu tô escolhendo Tipo uma roupinha Pra amanhã já Porque eu entrei meia Almoço Almoço se lava Vem aqui, né? Pra buscar a gente já Foi R$60,00 por pessoa E a gente vai passar Por umas quatro praias Aí A última vai ser de Coquerinho Então esse é o passeio mais comum, né? Que tem, eu acredito Que todo mundo que vem aqui Eles oferecem esse passeio Bem, aí eu escolhi essa Eu vou pra amanhã, ó Shortinho e camiseta E aí Eu vou usar Com biquíni de uncinha Combinado com a minha irmã Vamos tirar altas fatinhas As meninas combinando Esse setor aqui Até mais vem aquele negócio Que eu compro em bombeiros Eu vou se contornar Ali na frente, certo? É a melhor parte de bom É esse Aqui é a Gramado Pelo amor de Cristo Pelo amor de Deus Pelo amor de todos os santos Pelo amor de Oxó Eu sou chalado Do que tiver de santo Meu Deus do céu Naquele setor ali Onde tá aqueles lostes ali Eu tô vendo aqueles dois lostes ali Caminhando Aqueles dois perdidos Ali é o encontro do rio com o mar Naquela região ali Tem uma correnteza muito violeta Naquela partezinha ali Porque a gente tava fazendo Redemoinhos Não recomendo banhos Naquele setor de lá Bem tranquila Aqui é bem família Porque essa aqui é a primeira parada Que a gente tá fazendo Então É bem basic Você clima aqui nisso Bem, a gente vai atravessar aqui Uma parte do Da praiazinha Pra poder a gente mostrar ali O encontro do mar Com o riozinho O riozinho é salgado Tem água salgada O pessoal quer água doce Mas é água salgada Não entendi, né? Tá tudo com vocês Mesmo aqui E agora eu tô atravessando Pra gente poder Bola ver o mar Ali é até o sol muito quente Quase morrendo aqui Com o pé queimando A gente veio aqui na esperança De poder ver, né? O encontro do mar Com o rio Mas A gente tem pouco tempo aqui Por causa do passeio Tá muito longe A gente pensava que era perto Mas tá muito, muito longe mesmo, sabe? E a areia tá muito quente Muito quente Então Não deu muito certo E a sala se cortou A gente acabou de chegar em Tantaba Vou mostrar pra vocês Bem aqui, gente Vai ter várias dessas piscininhas naturais Aqui, ó Aí tem uma pra cá E tem umas duas Três pra lá Coisa que a gente vai conhecer agora Mas Pra cá É mais ou menos assim Direto Com algumas piscininhas E pra lá é mais Forte A correnteira Então não é recomendado Nessa parte aqui Pra cá A gente já vai ter a praia de nudismo Você sobe uma escadinha Andando em zigue-zague Que minha moça falou E aí a gente chega lá Na praia de nudismo Mas A gente não vai, né? Mas caso queira Você só tem que andar Diretão aqui E aí você chega lá Na praia de nudismo Cadê o bebê aí? Gostou? 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 Gosto Tem mão menos sabor E só que é temperado Ah E eu pensando que ia sair tipo É? Mas é porque a boquinha De vocês tá doce, tá? Aqui que é a casa do doce, né? Aí aqui tem cachaça Biquínis Ali é frutas E pra lá é a casa do doce É só o meu bebê dar aqui mesmo Ou o meu bebê dar aqui Meninas, é isso, entendeu? Tem degustação Então tipo Provando tudo que dá coisa Um, dois, três, três Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa parte é mais escurinha, né? É, mais escurinha. Aí o que eu recomendo? Banho, esse setor aqui. E como a maré agora tá baixa, ali na frente também, ó. Dos coqueiros ali na frente. Formar umas piscinhas naturais ali na frente ali, ó. E é bom também, né? Chegamos na praia de coqueirinho. E muito restaurante aqui. Ó, esse aqui é o caminho que a gente vai. Tem dois tipos de caminho aqui pra poder... O que é que foi isso, maninha? Pois é, esse aqui é o caminho. É um dos caminhos pra gente poder ir pra, né? Parte principal do coqueirinho, né? Que é a praia mesmo. E tem uma parte mais exposta lá do outro lado. Mas a gente preferiu aqui que tem sombra e tal. Mas é mais prático. E quando a gente chegar lá eu mostro melhor. E quando a gente chegar lá eu mostro, eu mostro, eu mostro, eu mostro, eu mostro, eu mostro. Então eu vou ficar curtindo um pouco, né? Então, gente, dois pontos. Essa praia está super vazia porque era dia de semana. Então eu super aconselho porque dia de domingo parece um formigueiro. E ponto dois. Tá vendo esse circulozinho que eu fiz? Então, ali é o dedo de Deus. É um mirante top onde vale a pena você visitar, tá? Eu não fui, infelizmente. Mas tem uma vista maravilhosa. Mas assim, a subida é sofrida. Mas vale a pena, tá? Eu só não fui. Porque na primeira vez que eu fui pro coqueirinho, eu não sabia que era lá o dedo de Deus. E na segunda vez, porque acabou que não deu tempo. Mas vale a pena. Porque eu não sou nem coro, né? De ficar só filmando pra vocês. Ó, eu cheguei aqui na Praia do Amor. A gente vai estar indo só pra tirar uma foto mesmo. Gente, eu dirava que a pedra era grande, mas olha o tamanho da pedra, véi. Agora deixa eu explicar o rolê dessa pedra aí pra vocês. Pra encostar com a mão esquerda, se você quiser que seu casamento dure. Com a mão direita, se você quiser um bucho, né? Se você quiser engravidar. E com as duas mãos pra arranjar um namorado. Eu vou passar aí pra vocês, ó. Ela é bem baixinha, bem picocotinha, gente, ó. Bem pequenininha. Oi, meu amor. Tudo bem contigo? Vamos colocar as duas mãos juntas pra nos casarmos, por favor. A gente vai morar juntas, né? Por 60 anos. Vamos morar juntas. Então, gente, hoje já é um outro dia, né? A gente tá no terceiro dia. Como vocês viram, né? Ontem a gente conheceu bastante praia. Um dia só foram quatro praias, né? E, inclusive, a última foi a Praia do Amor, né? Que teve todo aquele lance lá de colocar a mão direita pra engravidar. E a esquerda pra conseguir casar, eu acho. Aí hoje a gente não vai ter passeio. A gente vai por conta própria. A gente decidiu ir pra um mercadinho central, que tem bastante fruta, variedade, comidas regionais. Até porque a gente tá num apartamento e aí a gente já tem que comprar umas coisas, mas tipo pouca coisa mesmo, pra poder manter o resto dos dias. Então é isso. Tô dando uma explicada breve aqui pra vocês. Pra gente poder se situar aqui. Porque durante o espaço, vocês veem que eu fico tipo, uai, gente, é isso aqui e aquilo lá. Porque eu fico tipo, caralho, eu quero aproveitar logo. Porque eu sou horrível pra esse negócio de filmar. Mas enfim, gente, é isso. Meninas, beijos. Vou mostrar pra vocês. E agora a gente tá passando pelo... Tipo o parque do lago, sabe? E pra poder ir lá pro... Pra aquela feira, né? De comida regional que eu falei pra vocês. E o lago é bem bonitinho. A gente preferiu passar por aqui. E é isso. Vale a pena vocês estarem indo pra feirinha passando por aqui, né? Que fica mais bonitinho. Tinha um corte de caminho, mas a gente preferiu passar por aqui que ficaria melhor. É a Praça da Pedra do Reino. Tá ali. Pedra do Reino, né? Pra vocês, hein, né? A gente acabou de chegar aqui e, tipo assim, aqui é muito sujo. Tem as frutas aqui. Lá em cima tem roupa, mas aqui é bem sujo. Música... 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 Gente, eu comprei essa cachaça aqui de Tambaba, né? Quando a gente tava passeando. E simplesmente perfeita. Perfeita demais, sério. É de maracujá. Com... Com... Alguma coisa aí, cadê? É aqui. Liquor de maracujá. É, acho que é maracujá e... Ah, tá aqui. Cachaça e açúcar. Pra mim, eu acho que é leite condensado com cachaça, sabe? E aí, tipo, fica muito gostoso. Não é forte, cara. E pega muito, tá? Eu já tô, assim, meio levada já. Essa daqui foi 20 reais. Tinha de 25 também. Mas, enfim, perfeita, cara. Eu recomendo muito vocês. Foi naquela... Naquela feirinha lá. Onde tinha várias plaquinhas, sabe? Mas, enfim, vou mostrar aqui pra vocês de onde foi. A gente acabou de chegar aqui na Praia do Bessa. A gente colocou no Uber com referência o bar do Golfinho. Que aqui falaram que era uma ótima parte pra gente tomar banho de mar. Então, a gente resolveu ficar aqui. Outro ponto aqui. A gente teve que alugar, ó. Então, foi 15 reais. E aí tem adicional se for colocar mais cadeira. Porque tem direito a duas cadeiras só. Aí a gente for só com duas mesmo. Aí a gente coloca umas tangas no chão e já era, entendeu? E tá ali, ó. Não, uma tartaruga gigante sendo... Mas, enfim, ó. Essa é de Intermares, pro litoral norte. Cheguei aqui em Louvina. Aqui em Louvina também é um ponto muito legal pra vocês. Uma banha. Muita gente recomenda. Eu tô trazendo as minhas próprias coisas, gente. Porque aqui deve ser mais caro. Bem, gente, eu tô aqui na praia de onde fica Louvina, né? E aqui é muito bom pra tomar banho. Só que eu tô no sol de meio-dia. Minha pele, gente. Pra pedir um socorro. Eu tô entupindo aqui demais pra tudo o sol lá. Porque tá muito difícil, né? Mas assim, né, meninas? Fazemos o que podemos. Mas o que é bem fofo. Isso é muito sujinha daquelas plantinhas, sabe? Ó, tem medo dessas plantinhas aí, ó. Aqui no comecinho. Ali na parte mais escura também. A praia vermelha fica mais... Ops, é a areia vermelha. Desculpa aí. Mas enfim, gente. Eu falei, né, que eu tava na dúvida ainda se eu iria. Infelizmente não teve como eu ir. Porque a maré tava alta. Nesse período que eu tava atrás de tentar ir. Então não ia valer a pena, né? Não ia mostrar aquela beleza toda que a areia vermelha tem. Então decidimos não ir. Eu vou pra lá. Mas é, tipo, que a... Uma praia, tipo, mais calma. Mais comum. De vez em quando com as ondinhas, assim, de surpresa maiores. Tchau. 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 Tchau.